Fala galera, voltando, Lies of P. No último vídeo vocês viram aí uma transição onde eu estava sem facecam e depois uma gameplay que eu peguei da live. Naquele caso ali, eu fui para mostrar a galera o game em live. Aí eu resolvi jogar. Fiz lá o boss e, por peço que não, matei ele. Demorou tantinho, mas foi bom. Ih, teve até essa guria aqui. E a Sofia, que em tese seria a fada, não é isso? Era a mesma pessoa que estava conversando conosco no começo do game. Hum, então o Ergo seria a nossa energia vital, nosso poder. Beleza. Bem-vindo ao Hotel Krat, meu nome é Polandina Butler. Por favor, deixe-me saber como eu ia ir ao Hotel Krat. Bem-vindo ao Hotel Krat. Ah, tem item para comprar? Catalizador de fábula. Catalizador de fábula. Ah, tá. É a recarga lá daqueles, aquelas barrinhas em azul. Carga de legião. Ah, sim, sim, sim. Tem que ir ao braço do punhetaço ali, ó. Braço esquerdo. E roda dentada. Ah, tá. Você tem que ir àquele item. Caraca, eles vendem um item útil desse? Beleza. Só esses três itens. Dá para a gente vender também. Até tem um valor aqui. Tá, mas a gente vende e recebe o quê, basicamente? Eu não entendo. Ah, tá. Obtenho as cinco mil de erro. Eu vou vender. É cinco mil. Pô. Dá para poupar demais. Beleza. O restante eu não vou vender, não. Esse aqui é bomba. Eu não pretendo vender, não. Só isso mesmo. Agora. Aliás, onde... Aqui, ó. Para a gente upar. Não, peraí. Teletransportar para outro Stargazer? Vamos ver como funciona essa parada aqui. Teletransporta para outro Stargazer. Você pode se transportar de um Stargazer para outro. Só é possível viajar em Stargazer ativado. Stargazer em regiões com eventos ativos ficam marcados. Ah, tá. Esse aqui é lá na praça principal. E... Antes do boss. Mas... Uma dúvida. Tem como eu voltar? Vamos vir por aqui. Caminho mais curto, né? Até então não gasta nada, né? Pelo que eu reparei aqui. Beleza. Daí aqui a gente... Ah, não dá-se para teletransportar. Pô. E o lance das habilidades? Caramba. Ixi... Não dá para... Ah, tá. Hotel... Ah, sim, sim. A gente perde o X. Agora que eu olhei aqui embaixo. Deixa eu ver na fada de novo. Se ela... Se é com ela que a gente consegue upar. Eu não reparei, não. Subi de nível, exatamente. Então é só com ela mesmo. O restante vai virar... Save e teletransporte. Pois bem. Vamos ver aqui. Dá para aumentar o vigor. Motricidade. Vamos aumentar. Motricidade. Não sei qual é a diferença de técnica em motricidade. Avanço. Avanço também. Beleza. Agora está um fortinho, hein? Perfeito. Então, agora sim vamos continuar. Já veio um inimigo ali fora. Não sei que tem alguma coisa. Não. Conversar. Eu ouvi sobre você de Geppetto, mas para ver você em pessoa. Mas como você deve pegar isso? Geppetto deixou isso comigo. Legal, 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 legal. Vamos ver se é útil. Braço legionário. O braço legionário é o equipamento especial que ocupa o espaço do braço esquerdo do personagem. Cada braço legionário tem sua própria habilidade de combate. Braços legionários podem ser modificados de diversas formas. As modificações podem ser feitas através da máquina de confecção do Vigini. Não, Vigini. Ah, como é que... Deixa eu ver. Ah, não, aqui dentro não dá para usar não, tá? Deixa eu conversar de novo. O som de isso, alone. Você deve ser algo de outra. Oh, eu esqueci de me apresentar. Eu sei o meu caminho ao redor de armas de todo tempo. Se qualquer de suas armas precisar de funcionar, você pode trazer para mim. Entendi, mas tipo... Ah, que é o melhor... Ah, ah. Melhoria de arma. Se você tiver uma pedra da lua... Eugênio... Eugênio... Eugênio pode ajudar você a melhorar a lâmina de uma arma. O poder de ataques das armas... Aumentará quando você melhorar a lâmina. Algumas lâminas só podem ser melhoradas com uma pedra da lua especial. Cara, só falta ser aquela parada que eu vendi agora. Não, não, não é não. Aqui, ó. Pedra da lua oculta ainda tem. Custa 200 ergo para melhorar. Vou melhorar só o ataque? Ah. Ok. Beleza, agora eu preciso de duas pedras da lua oculta. Eu acho que enfrenta os boss, não é isso? Alterar punho. Ah, Eugênio pode usar manivelas para alterar o punho de armas. As propriedades do cabo são melhoradas com base nas habilidades do padrão do personagem. É possível alterar a propriedade e o grau uma vez com uma mudança de punho. No entanto, sempre é possível redefiní-lo com uma manivela equilibrada. Não tem nada para a gente fazer, porque a gente não tem essa manivela de motricidade. Entendi. Tá. Esse aqui podemos aproveitar também e conversar. Ah, falar sobre Stargazze. Stargazer é um dispositivo de sobrevivência. Ele se apresenta por acumularem. Os Stalkers instalam Stargazers em toda a cidade. Ok, treinamento. Se você quiser testar suas habilidades ou procurar novas técnicas, vá para o jardim. Não me olhe assim. Todo mundo amarela poupets. Eu sei qual é a sua parte que você está. Ok. Beleza. Seria aqui? Ah, sim, sim. Achei que era inimigo. Não, não, não. Deixa eu ver aqui. Como é que é? A gente seleciona. Acho que a gente puxa, não é isso? Beleza, eu gastei sem querer essa porra. Eu sempre confundo. Tá aí o ataque que eu não fiz direito no boss. Quase perdi. O que eu devia ter feito. Ah, boa sorte aos visitantes. Descansa aos viajantes. Benção aos amigos. Pô, legal essa frase, hein? Bacana. Tá, jardim é só treinamento. Tem nada de útil aqui, não. Deixa eu voltar aqui com a grafada. Eu vou usar o meu poder. Só para... Não, é aqui? Ah, aqui a gente troca do braço legionário. Pera, deixa eu ver se eu entendi direito esse braço, hein? Qual que é a utilidade dele? Braço... Braço legionário que libera um fio pode ser lançado em volta de inimigos para arrastá-lo na sua direção ou levar você até ele. É... É... Interessante. Vou manter. Vamos testar. Vamos ver o que tem aqui do outro lado também. Tá, tem alguém... Algo mitoso, aparentemente. Deixa eu pegar esse aqui primeiro, antes de conversar com ela. Guia do ponto de referência de Kirat. Deixa eu ver. Guia do ponto de referência de Kirat de Vignigny 1. Atração do mês, Hotel Kirat. O Hotel Kirat é um dos prédios mais assustadores e misteriosos da cidade. Dizem que o Hotel Kirat é um castelo isolado construído por um aristocrata, devoto a um tipo de ocultismo, após receber uma revelação de uma árvore radiante. Já foi hospital... É... Já foi hospital psiquiátrico, no qual alguns pacientes dizem ter tido alucinações. Porém, não há registro, pois foram todos destruídos num grande incêndio. Suspeito, né? Acima de tudo, estar tão fundo no subsolo intensifica os rumores. Alguns dizem estarem conectados a um inferno desconhecido. Mas os rumores serviram apenas para aumentar o charme do Hotel Kirat, que foi reformado para a moda da atualidade. Enquanto os recentes rumores do fantasma da grande exposição se espalham, ainda mais clientes querem se hospedar ao hotel. Agora um comentário da dona do hotel, a senhora Antônia. Um fantasma no hotel? Já ouvi isso mais vezes do que consigo me lembrar. Mas felizmente, nossos hóspedes são corajosos como leões. Não é problema algum. Avaliação 4.5 Assustador e Místico, o melhor resort de Kirat. Medouro, jornalista. Este guia foi feito com a ajuda da empresa Vinigny, amiga da cidade. Porra, suspeita, hein? Desce, meu amigo. Vamos lá. Ah, se pai é ela que é a dona. Ah, aí, Antônia. Ela mesmo. Nós não insistimos em Reserval. Ah, eu sabia do momento em que nos conhecemos a poupeta de Imperto. Não é uma pena. Ele se levou por um pouco mais rápido. Não se avisa de novo. Teremos que fazer um novo cofim. Ah, esqueci. Eu estava mantendo isso. Ela vem com uma longa história. Por favor, encontre aquele velho. E pegue. Não, então o GP tem realmente um cabra sinistro, hein? Vamos lá. Deixa eu ver. Cadê? Aqui, ó. Uniforme de internato sofisticado e respeitável. São roupas de segunda mão. Uniforme de um famoso internato de Kirat. A inicial M está gravada no broche elegante. Pô, essa puta roupinha de marinheiro, viu? Não parece também. Ah, bonito, pô. Bonita roupa. Tirando esse trem em cima aí, ó. Não sei se é cola, sei lá, caramba essa. Cadê o M? Ah, o broche aqui, ó. Bem lá. Não dá pra... É, não dá pra gente dar zoom. Mas legal. O acessório não temos nada. Vamos ver aqui. Ah, tá. Tem aquele... Aquelas pouas lá, mas... Convenhamos que pouco importa isso. Vamos ver o que tem mais aqui. Nada. Enfim, então... Até então, nosso objetivo é encontrar o Gepetto. Nosso criador. Ah, tem aquele caminho ali. Vamos continuar explorando aqui. Eu sei que eu tô gastando muito tempo... Nesse lugar, mas eu quero realmente... Explorar tudo de uma vez. Nada aqui. Vai ter na porta. Está trancada. Nada aqui. Ok. É, nada, nada. Vamos continuar, então. Tem no máximo essa porta também, que supõe que esteja trancada. Precisa da chave da entrada... Peraí, o quê? Você precisa da chave da entrada da rua Rose. Vamos fazer alguma coisa. Vou tentar memorizar. Beleza, vamos continuar. Então, agora sim, vai começar o capítulo. Três. Um daqui. Também não. Aparentemente, essa daqui também é uma área safe. Cara, que design de mapa, hein? Eu ouvi falando que é um... É praticamente um Bloodborne. É espiritual, né? É espiritual, né? Outra coisa também. Pelo que parece, todos ali são conhecidos de Gepetto e... São nossos amigos, né? Eu fiquei em dúvida, né? E se eu tivesse dito a verdade? Nada. Opa. Ei, vamos ser mais cuidadosos. Ah, o Brasso do Brasso. Eu odio esses caras. Mas, não se acelerou. Meu nome é Gemini. Vamos falar depois, quando estamos seguros. Aham. Ok. Suponho que não... É bom eu não... Ser iluminado. Por via das dúvidas, né? Vamos... Vamos ser... Iluminado por aquela luz. Aqui é um Stargaze. Nossa. Vamos usar o Titter? Ué. Ué. De novo, aperta o botão errado. Como é que eu vou ter uma maneira de pietar o quadrado? Ah, eu esqueço. Peraí, fala com o Gemini. Eu sou Gemini, seu guia-fimente de guia-fimente. Ou guia-fimente de guia-fimente? Até o Grimmis. Eu sou também um amigo da Sofia. Na última vez que eu me acordava, Sofia estava lá porque... Porque ela me acordou. Hum. Mas eu tenho certeza que ainda existem outras memórias lá. Desculpa. Deve ser o choque. Peraí comigo. E eu vou fazer o meu melhor para te guiar. Ah, sim. Esse daqui era aquele que eu estava com a voz meio bugada. Gostei, gostei. Opa. Opa. Nossa. Eu tenho que focar no outro também, né? Pronto. Um ataque de bobeira aqui. Enfim, dá para a gente upar mais um nível. Só que eles vão aparecer de novo, né? Vamos deixar para lá mais para frente. Ah, então antes deles começarem a dar essa doideira. Caralho, eu acho que eu já gastei também. Estou nem aí. Tá, tem esse caminho aqui. Está trancado. Beleza. Entrar nas lojas não dá, aparentemente. Tem um dog ali. Ah, vai tomar no cu. Afastar. Porque aquele cara lá, ele é muito chato. Nossa, eu não vi. Vem cá, vem. Cada vez eu perdi... Nossa. Caraca, velho. Cada vez eu perdi muita vida. Ok. Estrutura Lada F-150. Me parece um anel, é isso? Espera aí. Não, não. Amuleto, não. Não, peça de defesa. Cadê? Isso aqui. Peso é um pouco maior. Taxa de redução do dano é bem... Ah, caraca, é bem maior. 4,24 a mais. Parece que é a primordial. Aham. Só dano físico que tem... Sobre comendo a espécie que está lá. Deficiência da... Ok, vamos, né? Vamos usar. É, foi só melhorando. Apesar de ser um pouquinho mais pesado. Não deve ser todo... É, melhor do que... Ficar com defesa um pouco baixa. Ou seja, os ataques que a gente vai... For levar... O dano não será tão alto. Ok, agora... Ah, tá uma escada aqui, ó. Nada aqui. Ok. Ui, para! Cai. Puta, que pariu! Ok. Beleza, retornamos lá para o... Vamos lá, vamos retornar lá. Olha, ele veio um... Aproveitando. Não sei se minha vida já estava assim mesmo. Ah, vai tomar no cu! Aí! Ridículo! Oi! Mano! Ah! Esses passos estão de sacanagem comigo. Fuck! Vem cá, boneco. Tipo, faz sentido, mas... Né? Foda, véi. Ok. Ah, tá um atalho mais rápido, né? Ah, tá... Não. Pera. É, é isso mesmo. É um atalho mais rápido. Para a gente descer. Entendi. Mas o caminho, que eu pressuponho que seja ali... Ali não tem nada. Aqui... Isso. É por aqui mesmo. Opa, esse daqui tem um corpo diferente. E é bem mais forte. Mentira! Acabou a energia, eu não vi. Ih, amigo. Porra. Eu esqueço de defender, véi. Tem horas... Ah, aqui, ó. Escada aqui. Vamos matar esse escadra logo. Aqui embaixo, também, tem... Tem um aqui, ó. Ok. Fragmento de estrela? Ah... Ah, bagulho de pedido, um trem assim. Entendi. Vamos subir aqui para a gente não ter que ficar gastando tempo... Enfrentando um monte dos outros inimigos. Vamos só enfrentar esses três daqui, ó. Vamos começar esse aqui, vai ser bom. Beleza. Beleza. Tá trolando, né, jogo? Eu não esqueci do jogo. Eu tô aqui no jogo, mas eu sei que é minha culpa. Eu não marquei o inimigo também. Pum! Tá, vamos lá. Vamos enfrentar de novo aquele sujeitinho lá. Pegar primeiro isso aqui. Tá. Esse daqui é o diferenciado, então, né? Ok. Esse ataque dele... Não consigo! Tá, vamos lá. Eu tenho que pegar a manha, então. Isso. Caramba, eu tô dando mole. Eu tô sendo muito afobado aqui. Vai, mata. Não. É, mata logo, vai. Pô, já, eu mosquei, viu? De novo. Eu tô conseguindo desviar de um ataque específico, velho. Eu levo ele e pronto, ferrou. E aí E aí Vamos lá. 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 Ah, meu Deus. Me trollou. Puta que paro. Que filho da puta, meu irmão. Ok, vamos lá. Nossa, se eu levar esse ataque daquilo ali, pelo amor de Deus, né? Ah, sem comentário. Sem comentário, 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 deixa... O cara lá me viu? Não, tá... Vamos enfrentar logo esse aqui. Ah, não, ele não aparece mais não, beleza. Ah, até que ele era um miniboss, talvez, meu filho da puta, né? Ah, vai tomar no curo, não consegue sair daqui. Eu não consegue sair daqui. Eu não consegue sair daqui. Eu não esperava por aqui. Eu não esperava por aquilo. Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Vou fazer uma limpa aqui depois. Deixa eu ir lamentar aqui esse lá. Vou voltar aqui. Vou fazer uma limpa nessa porra agora. Só para recuperar todo esse... Eu falei títere, mas não é títere. Esqueci. Éder, eu acho. Você bate bonito, né, rapaz? Cadê o outro lá? Vem cá, vem. Vem, champs. Beleza. Deixa eu voltar aqui, te fazer a limpa agora. Só para recuperar o que eu perdi. Eu já volto. Vem cá, vem cá, vem. Opa! Beleza. Fui lá, vou pisa... A limpa de novo. Voltei. Melhorei uma das minhas habilidades. Agora eu estou zen. Ok, tenho que entrar ali. Será que os caras só caíram que eu levo um dano furtido? Vocês não estão ligados. Brasileiro de descarrega elétrica. Ok. Depois eu leio para que que serve. Tem uma escada para subir aqui. Tem um bagulhinho para pegar aqui. Oi! Caralho! Ficando afiado. Vou passar por aqui primeiro, antes de descer. Não sei se esse é o caminho principal também, né? Tem isso. Estou de bola. Opa! Vai testo! Tu! Vai segurar daí, seu vagabundo. Beleza. Vai ficar caindo de novo? Não. Tem um pistoleiro. Tem um pistoleiro. Uou! Cagada da porra! Mentira, mentira, mentira! Opa! Vai! 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 Tomar no cu! Comédia! Vem, cara. Caraca, meu irmão. Não dá pra me subir lá em cima, não? Pô, aqui. Ah, aí é paia, né? Não dá assim. Fatalizador de fábula. Carta do Homem Congelado, Minha Luz, Charlotte, meu tesouro. Não estou ouvindo nada. Acho que as ruas já morreram. Nada além do silêncio. Imagino que em breve também me tornarei só mais um cadáver petrificado. Ainda me lembro ouvir sua voz cantando e Charlotte observando as imagens dos livros. Sinto saudades disso. A melhor coisa que fiz em vida foi mandar a Charlotte e você à catedral para se protegerem. Ah, ó, tá. Queria que este pensamento tivesse acabado. Como queria que você e a criança pudessem voltar. Mas acho que é impossível agora. Eu te amo, Luiz. Rezo pela tua segurança aqui. Cara, apareceu um bagulho diferente aqui, ó. Esses aqui são os colecionáveis. Ah, tá. Esse aqui é o que? A gente acabou de ler. Esse aqui. Ah, faça um gesto de lembrança. No luto nem palavras de um santo consegue trazer conforto. Ainda assim há de se manter gentileza. Legal, legal. Os outros têm alguma importância também? Hum. Tá, vamos subir lá em cima antes. Eu quero matar aqueles dois vagabundo. Levanta não, seu comédio. Fica aí. Tem mais alguém? Não, só esse aqui mesmo. Aí, aqui seria um probleminha, né? Eita, lá o outro boss. Vamos deixar para o próximo vídeo, então, viu? Vamos só ver. Ué, peraí. Ah, apareceu uma coisa estranha que eu não entendi. Mais um catalusador de fábula. Ah, já estou escutando até os passos dele. Por aqui mesmo. Ele lá. Beleza, pessoal. É isso aí. Vamos deixar para o próximo vídeo, então. Acredito eu que já demandei muito tempo. E esse boss vai também demandar ainda mais. Fechou? Espero que vocês tenham gostado de mais um capítulo. Te espero vocês no próximo. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.